Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br e ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a Nutri Andréa Bizzi. Tudo bem, Andréa? Tudo bem. Obrigada, meninos, pelo convite. Adorei estar aqui. Espero que seja bem produtivo. Tenho certeza que vai ser. Andréa, antes da gente entrar no tópico em si, conta uma coisa para a gente. De onde que você está falando no mundo agora? Estou morando no Bahrein, próximo de Dubai. É um país novo, ele tem só 45 anos de existência. Na verdade, ele é uma ilha. É um país muito pequeno, tamanho de Salvador. E muito diferente, principalmente culturalmente falando, é bem diferente do Brasil, porque são muçulmanos. Eles têm a cultura deles, né? As mulheres andam com aquelas burcas. Na verdade, nem é esse nome. É baia. A baia. E os homens também têm aquelas roupas brancas, porque eles usam aqueles lenços quadriculados na cabeça. Vermelho com branco. E é cheio das coisas aqui diferentes, assim. Bem encantada. Só que cheguei aqui recente e logo um pouco depois, um mês e pouco que eu tinha chegado, começou o lockdown, né? Que nós estamos aí com essa fase. Mas conheci um pouco da cultura. Bem legal, interessante, diferente. Nossa, com certeza. Imagino uma cultura totalmente diferente. Religião, talvez clima. Com certeza deve estar sendo uma experiência bacana. E por que você resolveu ir para o Bahrein? Então, recebi uma proposta aqui. Eu já queria sair do Brasil e conhecer outros países. Adoro viajar. Adoro conhecer outros lugares. Sempre que tive a oportunidade, sempre viajei ou fui para algum lugar diferente da minha casa. Adoro voltar para casa também. Mas, assim, sempre gostei de viajar. E aí, a gente tinha ideia de morar em outro país. Só que a gente pesquisou vários lugares. E a gente não via uma oportunidade, uma luz, assim. Falar assim, aqui eu vou conseguir chegar e ter alguém para me ajudar. E eu trabalhar na minha área, fazer o que eu gosto. Sempre era um outro tipo de emprego que eu ia ter que atuar. E essas coisas, assim. E umas dificuldades que a gente enfrentaria. E aqui eu recebi uma proposta de emprego, de trabalhar como nutricionista. Numa academia só para ladies, né? Só para mulheres, porque aqui é separado. E de uma conhecida minha, que é carioca e tal. Ela me convidou. Falei, vem aqui. A oportunidade é ótima. A moeda deles tem um valor muito mais alto, né? Do que o próprio dólar. E você vai se dar muito bem aqui. A família gostou da ideia. Vamos tentar? Vamos. E aí, a gente vem. Vamos ver o que vai dar. Aquelas coisas que aparecem na vida. É uma oportunidade bem diferente, mas que vale a pena testar, né? Ver o que acontece. Uma experiência única, com certeza. É, eu acho que vai ser bem produtivo. Aqui o pessoal está precisando demais de mim, sabe? Tem muito caso de diabetes. Muita gente com diabetes. Pelo menos uma. Pelo menos uma pessoa, em cada família, tem diabetes. Caramba! Bom, e já que a gente... Tem muita gente. Já que a gente tocou nesse assunto da nutrição, vamos começar por onde começou a sua história, né? De onde surgiu esse seu interesse por nutrição? E num segundo momento, o interesse por low carb, né? Até porque se a gente acessar o seu perfil lá do Instagram, a gente vai ver que você se descreve como uma especialista em dieta low carb. Vou explicar por que eu escrevo especialista. Então, eu comecei minha história com nutrição praticando dietas. Mas não eram dietas para emagrecer. Eu nunca tive sobrepeso, nunca fui obesa, nem nada disso. Comecei a treinar muito cedo na minha vida, musculação. Muito cedo assim, né? Com 19 anos, já estava treinando sério. E uns três anos após que eu já estava treinando, eu comecei a competir. E nisso que eu comecei a competir, veio meu histórico de dietas, né? Comecei a fazer dieta para competição e tal. Eu fui atleta de body fitness, numa das categorias dentro do fisicoturismo. E aí, eu me interessei demais por essa área. Tanto pela educação física, como pela nutrição. E estudei os dois, assim, e decidi pela nutrição, né? Tocou mais o meu coração. E eu comecei a fazer a graduação. Durante a graduação, eu competia. Gostei muito, porque eu aprendia mais do que as outras pessoas. Porque eu praticava muito o que eu estava estudando. E eu ainda era olhada de forma meio avessa pelos professores. Porque mesmo eu não sabendo sobre low carb naquela época, as minhas ideias eram diferentes. Porque eu não pregava aquele tanto de carboidrato. Eu achava que não era ideal. Que o foco não era esse na dieta das pessoas. Que era a proteína. Por eu ser da área da musculação, da hipertrofia, né? Me preocupada com a massa muscular. Então, meu foco na faculdade toda foi em cima da atividade física. Depois disso, eu me especializei na nutrição esportiva. Fiz na Gama Filho, lá no Rio. E depois disso, eu, por acaso, me encontrei com o doutor Souto. Foi, assim, uma entrevista que eu vi de uma nutricionista falando sobre alimentação e tal. Ela falando de bacon. Na hora que ela falou do bacon, aquilo me tocou, assim. Eu me assustei, porque eu era totalmente a ver essa gordura. Eu imagino, é atleta do batata doce com frango. Não podia nem botar azeite na panela, era na água, né? E aí, de repente, uma nutricionista, uma colega minha falando de bacon na televisão. Eu falei, o quê? Aí, ela citou o nome do doutor Souto. Nisso, eu já fui buscar informações na internet. Caí no blog dele. E aí, do blog dele, eu comecei a ler, né? Já vi, logo na primeira página do blog dele, tinha o livro do Gary Taubes. Né? Porque engordamos. Eu vi que, né? Tinha como comprar. Já comprei ansiosa que chegasse. Quando chegou, eu devorei. E aí, daí, foi um livro atrás do outro. E aí, fui conhecendo as pessoas, assim, pela internet, né? Graças a Deus, a gente tem essa facilidade hoje. E fui estudando mais a fundo sobre cada coisa. Depois, descobri que o doutor Souto estava num plano. Que eu fui no Tribu Forte, né? Nas palestras e tal. Após graduação. Que aí, eu fiz a minha especialização em low carb. Na pós que o doutor Souto, junto com a Cris, em Sampaio, né? Que é a coordenadora lá na Univissosa, em Minas. Que criou esse curso. E aí, eu fiz o curso. E ainda fui convidada, na época, pra dar aula. Eu dei um... Inestrei uma aula pra meia turma. Sobre atividade física e alimentação. Foi muito bacana. Foi muito, muito legal. E, de lá pra cá, venho atuando em cima. E daí, criei grupos de emagrecimento. Não atuava só em consultório. Comecei a trabalhar também de forma online. Que eu conseguia atender um público maior. E ter um resultado melhor. Foi muito legal trabalhar em grupo. Eu ganhei muita experiência. A gente aprende muito com eles. Eles aprendem com a gente. Mas a gente aprende demais com as pessoas. Com os pacientes. É muito legal. Gosto muito. Ah, que incrível, André. Pra quem não sabe. Tanto a Cris, quanto o doutor Souto. Eles já vieram aqui no nosso podcast. Já gravamos entrevista com todas essas pessoas. Então, quem tá conhecendo o podcast agora, depois pode procurar nos nossos arquivos. E é bem louco, né? Quando acontece esse momento na nossa vida, que a gente descobre que pode comer bacon. Que algumas das coisas que a gente mais tinha medo, como a gordura natural dos alimentos. O azeite de oliva. Enfim. A gema do ovo. Elas não são necessariamente motivo de preocupação. Enquanto outros nutrientes que a gente muitas vezes tem a noção de que... Tem a noção, portanto, que a gente já leu, já ouviu falar e tal. Que quanto mais melhor... Na verdade, nem sempre é assim. Esse é o caso, muitas vezes, com as fibras. E a gente queria ouvir um pouquinho você falar sobre isso. Se elas são essenciais, se quanto mais melhor... Como que isso veio a surgir e qual que é a verdade por trás das fibras? Então, na faculdade a gente aprende que tem que dar foco nas fibras. Os carboidratos são muito importantes por conta também das fibras que são presentes neles. E que a gente tem que... Quanto mais a gente comer integrais, mais saudável a gente fica. Só que a gente descobre depois que não é bem por aí. Na verdade, as fibras nem são nutrientes. Nutriente que a gente sabe é o carboidrato absorvido, a gordura absorvida e a proteína absorvida. A fibra, ela nem absorvida é. Então, seria... Falando a grosso modo, seria o lixo da nossa refeição. É o que vai embora nas fezes. São coisas que o nosso corpo não aproveita. O ser humano, ele não tem capacidade, ele não tem enzimas capazes de fazer a digestão das fibras. E o que seriam essas fibras? Seriam as paredes celulares que dão estrutura às plantas. Então, estão presentes nos vegetais. Principalmente nos folhosos, né? E nas frutas, em vários tipos de verduras e leguminosas. Os cereais, todos eles têm fibras, desde que sejam íntegros, né? Quando a gente começa a processar muito, a gente acaba retirando essas fibras também. Mas, assim, não são essenciais para a vida humana. O ser humano, ele consegue viver sem fibra alguma. Na verdade, sem carboidrato algum. Tanto que, nas recomendações dietéticas de ingestão de alimentos, de vitaminas, minerais, proteínas, gorduras e carboidratos. Tem uma página lá, 200 e não sei quanto, eu não tenho agora o número. Falando que a necessidade de injeção de carboidrato pelo ser humano é zero. Necessidade. Mas, se o carboidrato não é importante, é super importante. Ele é tão importante que a gente produz, né? Nosso corpo, através da gliconeogênese, que é um processo que ocorre no nosso figo, através de outros substratos, o nosso corpo é capaz de produzir glicose, que é um carboidrato, né? Então, é essencial para o ser humano, mas não é essencial a ingestão. Entende? E aí, as fibras têm essa falácia, que é importante. Por que veio essa história de que fibra é importante? Porque, antigamente, quando eles começaram a... Todo mundo comia integral, né? Com o mínimo processamento possível, o que plantava, o que colhia de forma mais bruta. Quando a gente começou com o processo de refinamento, que a gente foi tirando as fibras das coisas e comendo aquele amido puro, e nosso carboidrato, a ingestão aumentou demais e tal, a gente começou a comparar que pessoas que comiam daquela forma antiga, com mais alimentos íntegros e menos refinados, elas tinham uma saúde melhor e menos desfechos de doenças, né? E mortes através dessas doenças, né? Do que o pessoal que estava consumindo os refinados. Então, comer fibras é mais importante. Lógico, comparando esses dois grupos, sim. Entende? Que é um pessoal que está comendo uma coisa que nem é interessante. Já não tinha muita nutrição, né? Piorou, porque se você foca muito a dieta em só carboidratos, a parte mais densa em nutrientes, que seriam as fontes animais, elas ficam reduzidas. E aí, essa proporção não fica interessante em termos de densidade nutricional, né? Para adequação de uma alimentação saudável. E aí, acaba que a dieta fica pobre em nutrientes, se você foca em carboidratos demais. Então, comparando duas dietas com muitos carboidratos, que já não são tão interessantes em termos de densidade nutricional, a que tem menos fibras, é lógico que vai ter um desfecho pior. Entende? Então, por isso que é tão pregado, que a fibra é importante. Uma coisa é essa. Outra, porque eles têm aquela história de que, se você comer mais fibras, as fibras, elas podem englobar e levar embora, através das fezes, diminuir a absorção do colesterol. Que seria uma coisa ruim para o nosso organismo e tal, né? Aquela história do colesterol que a gente sabe, né? Que tem um monte de viés. E que a gente precisa estar diminuindo o colesterol da dieta. Consegue diminuir o colesterol da dieta com o consumo de fibras? Sim, mas diminuir o colesterol da dieta é o que menos importa. A gente já sabe, através de várias pesquisas, que esse não é o principal, que você tem que olhar toda uma gama de parâmetros na saúde do indivíduo, para você falar que é se aquele colesterol tal, ou não, influenciando negativamente, não desfecho de doença ou piorar a qualidade de vida dessa pessoa. Que a gente sabe já que colesterol LDL não é totalmente ruim, que tem padrão A, padrão B. Então, diminuir colesterol não vai melhorar desfecho. A gente já sabe disso. E outra história é que ele diminuiria a velocidade de absorção dos carboidratos que estão juntos. Lógico, se você comer açúcar, farinha pura, farinha branca, e uma farinha com um pouco de farelo, lógico que vai diminuir a absorção, comparado uma com a outra. Não vai dar mais pico de glicose, e o outro um menor pico de glicose. Mas isso continua sendo muito carboidrato, sendo ele mais lento ou mais rápido de ser absorvido. Então, é outra coisa que não está tão vantajosa. Entende? Então, a história do colesterol, a história da velocidade de absorção, e a saciedade. Ah, se você comer com mais fibras, vai te ajudar na saciedade. Ok. Mas se você comer mais proteínas, proteínas íntegras, com as gorduras presentes nela, que a gente sabe que na natureza a proteína não é isolada, ela tem a gordura junto. Se você comer as fontes de proteína de formas naturais, você também vai aumentar a saciedade, e vai ter uma densidade nutricional muito maior, inclusive em termos absortivos, e de biodisponibilidade, e em termos de concentração. Então, não tem porquê essa fibra. Entende? As três coisas não são justificáveis, que são as desculpas para você consumir mais fibras. Perfeita a resposta, André. Achei que foi super completo. E eu queria abordar um outro lado dessa questão das fibras, fazer uma pergunta, que é que muita gente acha que quanto mais fibra, melhor ainda, ainda tem essa visão, e acaba comendo muita fibra. Por outro lado, e isso às vezes não resolve os problemas de idas ao banheiro. Por outro lado, a gente sabe que tem pessoas que ingerem super pouca fibra, ou quase nada, como por exemplo pessoas que seguem a dieta carnívora, e o Guilherme é até um bom exemplo disso, e que não tem problemas de constipação. Então, será que às vezes, se você está comendo fibras em excesso, remover um pouco dessas fibras pode ajudar? Inclusive, tem uma pesquisa que saiu no World Journal of Gastroenterology, que em 2012, essa pesquisa, que é parando ou reduzindo a fibra dietética, a injeção de fibra dietética, reduz a constipação e sua associação com os sintomas. Então, nessa pesquisa, eles pegaram 63 pessoas, de mais ou menos 47 anos, que estavam fazendo, elas tinham problemas de funcionamento intestinal. Ou elas tinham muitos sintomas de, tipo, inchaço, constipação, gases, dores abdominais, e também na frequência de idas ao banheiro. Todas essas pessoas, que foram chamadas para fazer essa pesquisa, tinham problemas desse tipo. E colocaram, elas já faziam consumo de fibras. Elas ingeriam fibras, tanto suplementando, quanto aumentando a ingestão através da alimentação. E aí, eles pediram para essas pessoas ficarem duas semanas sem fibra alguma. E depois disso, elas ficarem seis meses continuando com a dieta rica, com suplemento e suplementando com high fibra, a fibra alta. Pessoas que iam reduzir essa quantidade, para botar a fibra mais baixa, e pessoas sem fibra alguma. O grupo de pacientes que ficou sem fibra alguma, eles melhoraram de quatro idas por semana ao banheiro, eles passaram a ir todos os dias. O grupo que tinha, que estava indo ao banheiro três vezes, que reduziu as fibras, eles iam mais ou menos três vezes por semana, eles passaram a ir duas vezes por semana. E o rico em fibras, que iam uma vez por dia, por semana, eles continuaram com uma vez por semana. Então, assim, não melhorou a frequência de quem continuou comendo alta fibra. E além disso, inchaço não melhorou nesse grupo que ficou com alta fibra. A distensão abdominal não melhorou. 100% deles continuaram com dores abdominais, desconforto, distensão, inchaço, e com frequência piorada. O raio e fibra. O que baixou a fibra, teve uma melhora no inchaço 30%, melhorou a frequência, que eu já tinha falado. A distensão abdominal melhorou em 44% e a parte de dor abdominal ficou igual do que estava antes. E o pessoal que ficou sem fibra, como que esse povo saiu nessa? Então, além de ter melhorado a frequência, estarem indo ao banheiro todos os dias, que era uma coisa que eles nem imaginavam que fosse acontecer, eles tiveram 0% de inchaço, 0% de distensão, e 0% de pessoas que continuaram com algum sintoma de funcionamento intestinal ruim. Quer dizer, todo mundo melhorou. até pessoas que tinham, às vezes, sangramento ao defecar. Porque você imagina assim, a pessoa tem dificuldade de ir ao banheiro, às vezes, não é porque ela não tem bolo para ser formado. Está formando o bolo. Só que a hora que ela vai, está dando dor ao defecar. Às vezes, o volume das fezes está muito grande e ela sangra até. Imagina se é uma pessoa dessa e você colocar mais fibras, você vai formar um bolo mais volumoso. Você vai piorar muito mais a situação para essa pessoa. Às vezes, mais não significa que seja melhor. Então, a maioria dessas pessoas, com essa pesquisa aqui, esses pacientes, eles tiveram melhoras reduzindo. Retirando, então, melhoras mais significativas ainda. E a gente vê aí hoje, no mundo carnívoro, que tem um monte, e a comunidade só cresce, um monte de gente praticando a carnívora por N motivos que a gente vai continuar conversando aqui. Vocês vão entender por quê que as pessoas têm preferido comer sem vegetais. Que os desfechos são excelentes em vários setores de saúde. Não só na parte intestinal, de bactérias intestinais também, de dores articulares, de qualidade de sono, de disposição, de enxaqueca, de um monte de problemas de saúde. É síndrome do intestino irritável. Pessoas que têm problemas, às vezes, de autoimônias. Então, a gente vê melhoras aí no quadro dessa galera toda que está fazendo uma dieta baixa em vegetais. ou zero vegetais. Excelente, Andréia. E isso é uma coisa que eu verifiquei na prática. Estou já há várias semanas, acho que uns três meses, um pouquinho mais, fazendo uma dieta exclusivamente carnívora e não tive em nenhuma ocasião problema para ir ao banheiro. Eu já vinha de uma dieta cetogênica, então já não era uma dieta cheia de carboidratos, cheia de vegetais, mas eles ainda eram ingeridos na base diária. E aí, a adaptação para carnívora foi super, super tranquila. Agora, tem várias pessoas que também adotam a carnívora por causa de outro componente dos vegetais que pode causar distensão abdominal, azia, cólicas e todo tipo de desconforto gastrointestinal para essas pessoas também, que é o caso dos FODMAPs. Para quem não está familiarizado com esse grupo de nutrientes, com esse tipo de carboidratos específicos, você poderia explicar, por favor, o que são os FODMAPs e por que eles podem fazer mal para algumas pessoas? Então, o FODMAPs é uma sigla, na verdade, em inglês, que fala de tipos de carboidratos presentes nos vegetais. São oligosacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis, que são fermentáveis. Então, eles presentes nesses alimentos que a gente ingere, a gente mastiga, ingere, não absorve, vai para o nosso intestino e lá a microbiota acaba fermentando. Muitos deles irritam a nossa mucosa, muitos dessas substâncias, desses carboidratos, acabam proliferando um grupo de bactérias que não seja tão benéfico, que são bactérias que não são muito favoráveis para o nosso equilíbrio da microbiota, causando desbiose. E isso pode alterar até a parte de absorção mesmo, causar o tal do leaky gut, que é a parte de permeabilidade do intestino. Porque o nosso intestino é altamente seletivo. Porque tudo que a gente ingere, desde que entra na nossa boca, passa por todo esse tubo que a gente tem, que é nosso todo trato gastrointestinal. Ele vai passando por processos para minimizar e torná-los na menor partícula possível de nutrientes, macro e micronutrientes, que vão ser geridos em partículas pequenininhas, para serem absorvidos e para o nosso sangue distribuídos para esse corpo, para nutrir o corpo. Porque são essenciais para a nossa vida, para os mecanismos, todas as reações que ocorrem dentro do nosso organismo. Então, como ele é muito seletivo, só deveria passar para dentro dele o que é importante e bom para nós, acaba que essa permeabilidade, essa permissividade é alterada. Ele acaba deixando, por conta dessa irritação ou mesmo a destruição de ligações entre as células, permitindo que passem moléculas que não são tão bem-vindas, causando doenças autoimunes ou outros problemas de infecções e inflamações do nosso organismo. Então, sintomas muito comuns que os FODMAPs acabam ocasionando no nosso organismo são gases de extensão abdominal, cólica, constipação ou até mesmo diarreia. Às vezes ele pode, dependendo da pessoa ou do tipo de FODMAPs presente no que ela está ingerindo, pode causar uma coisa ou outra. porque vai para o intestino grosso e ali ele é fermentado pelas nossas microbiotas. E o produto final da digestão da microbiota é a formação de gases, e esses gases acabam, como é muita coisa para ser fermentada e muita bactéria fermentando, então forma muito gases e também pode atrair água por osmose, causando atração aí de líquido causando diarreia ou às vezes até líquido na parte das camadinhas das células causando uma distensão ali na região. Exatamente, Andréia. E como que as pessoas podem saber se elas têm essa intolerância aos FODMAPs? Claro, além dos sintomas. e como começar a melhorar, a diminuir esses sintomas? Então, de uma forma mais prática que dá para a população em geral cuidar e tentar fazer é ela se observar. Se ela está tendo muita distensão abdominal, essas coisas, suspender. Eu acho que a coisa mais certa é a pessoa suspender tudo, passar aí, por exemplo, uma semana em uma dieta carnívora que ela vai ter melhora desses sintomas. Ela vai perceber que não tem nada porque é uma dieta mais seletiva que não tem. Você está selecionando somente alimentos que não tem a presença de FODMAPs. Ou ela pode ir na lista de FODMAPs e olhar lá o que ela vem consumindo e tentar tirar tudo que possivelmente pode estar influenciando. Eu vou falar, continuar essa da carnívora já já. Ela pega a tabela e olha e evita aqueles alimentos. E ela vai perceber que teve melhores. Ou ela pega, faz essa seleção, limpa a dieta, deixa ela somente sem nada de FODMAPs, nada de vegetais, nenhuma fibra, nem nada. E aí ela volta introduzindo uma por uma de cada desses alimentos durante dois, três dias e vai se observando para que ela perceba os sintomas, se eles estão voltando ou não. e aí ela vai fazendo a exclusão. Olha, eu introduzi, tem três dias tal coisa e percebi que eu comecei a ter aqueles sintomas novamente. Então, tal coisa eu não devo consumir. E aí ela vai fazendo as observações dela, todas as anotações referentes a ela mesma e vai criando um próprio protocolo de alimentação com essa introdução. agora não adianta ela suspender, limpar, melhorar esse intestino e de repente voltar a consumir um monte de coisa ao mesmo tempo e ela não conseguir detectar qual das coisas que estão, se ela gosta muito de vegetais e tal, que também não é obrigatório comer vegetais, né? Para você ter uma nutrição eficiente. Mas se ela gosta muito e quer, né, fazer o consumo, ela precisa fazer essa seleção. Excelente. Então, uma alternativa seria eliminar primeiro para descobrir se realmente é um problema, né? Ou se a pessoa se sente imediatamente melhor e depois ir reintroduzindo de uma maneira até científica, digamos assim, né? Para você não tirar tudo de uma vez, introduzir tudo de uma vez, senão você nunca vai saber quem são os verdadeiros culpados e os alimentos específicos que fazem mais mal para o seu caso, não é isso? Isso. Eu acho que assim, às vezes na internet ela pode achar se ela procurar sobre os FODMAPs protocolos de FODMAPs que ela a gente hoje acha tudo na internet, né? E aí ela vai achar lá uma tabelinha dos que tem a quantidade maior, os que tem uma quantidade média, né? Ou os que são livres daqueles FODMAPs ali. E aí ela vai eliminando. Tem alguns alimentos que são bem característicos, a gente já sabe que para a maioria das pessoas eles têm efeitos colaterais, tipo o feijão é um, assim, muito falado, né? Que tem essas formação de gases, né? Irritação, distensão abdominal, muita gente tem problema com feijão. Tem formas de melhorar alguns alimentos, diminuindo um pouco esses fatores, mas às vezes fermentando, às vezes no próprio preparo e tal, mas se a pessoa tiver com o intestino muito irritado, ela precisa dar um tempo e deixar ele se curar durante um período para ela poder depois reintroduzir. Só dar um recado rapidinho aqui para você. Se você está gostando dessa entrevista, então você vai gostar do nosso livro 120 verdades sobre a dieta low carb. Apesar do nome, esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde, alimentação e boa forma. Se você tem interesse nesses assuntos, que eu acho que é o caso já que você está ouvindo esse podcast, então eu sugiro que você visite assim que acabar de ouvir esse áudio a nossa página senhortanquinho.com barra 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área, provavelmente esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto, inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso, vamos voltar para a entrevista. André, então já que a gente abordou isso de FODMAPS, uma outra questão é se você, na sua prática clínica, percebe muitos casos de intolerâncias a FODMAPS ou se é uma questão um pouco mais difícil de aparecer? Olha, é uma coisa bem comum, não exatamente específico esses alimentos do FODMAPS, porque assim, tem um geral em relação aos vegetais que tem os fatores antinutricionais presentes nos vegetais e a parte de absorção reduzida, né? E a pessoa com um problema no intestino, a pessoa que chega, primeiro, a pessoa que chega com sobrepeso, com obesidade, a gente sabe que não foram vegetais, que não foram saladas e essas coisas que causaram todo aquele problema que ela tem hoje. inflamação, o intestino não está legal, não está aceitando quase nenhum alimento, não foram alimentos naturais que fizeram isso com essa pessoa. É lógico que a gente já sabe que o consumo de industrializados, essas coisas têm causado a obesidade, sobrepeso, diabetes, todas as doenças crônicas, um monte de problemas intestinais que as pessoas têm hoje, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, etc. E tudo isso, as pessoas precisam fazer o que? Elas têm que dar uma limpada na dieta primeiro, observar se vai ter melhoras ou não, se ainda, aí o que eu faço com os pacientes que chegam para mim, não consigo comer, tem gente que fala que não consegue gerir carne, coisa que é tão natural para o ser humano fazer a digestão da carne, tem gente que fala que tem problemas com alimentos que tem uma digestibilidade muito facilitada, mas porque esse organismo ele está agredido, ele está precisando ser curado, tratado, para ir ele melhorar toda a parte de eficiência que ele tem, na parte digestiva, absortiva, nutritiva. Então, às vezes, a gente quer começar lá na frente, a gente tem que começar do básico primeiro, um paciente que chega com problemas assim, a gente primeiro limpa a dieta e observa durante um período se há melhoras, se ainda continuar com algum tipo de irritação, intolerância, gases, inchaço, problemas para ir ao banheiro, aí a gente começa a pesquisar mais sobre o assunto, vamos tentar um FODMAPs, e aí a gente faz o protocolo sim. Excelente, Andréia, acho que ficou bem claro então essa questão dos FODMAPs, e mais um outro assunto também que fica interessante a gente notar, como que as pessoas alegam ter essas dificuldades de digerir alimentos naturais para a gente, como a carne, e muitas vezes as pessoas passaram muito tempo sem comer carne, algumas pessoas testaram o vegetarianismo por amor aos animais, ou alguma questão ambiental, alguma questão ética, ou enfim, elas muitas vezes são motivadas por questões ideológicas que acho que não está no escopo desse episódio de hoje a gente discutir. Agora, tem pessoas que evitam a carne, gostando da carne, e na verdade elas evitam porque elas têm medo de que a carne vai acidificar o sangue delas, ou alguma outra coisa assim, causar câncer, ou apodrecer o intestino, alguma coisa nessa linha. E eu queria tratar um pouquinho aqui justamente sobre essa primeira parte, a questão de acidificar o sangue, o que são esses alimentos ácidos e você precisa manter o seu pH básico e não ácido porque aí sua imunidade aumenta, as pessoas falam muito disso por aí. Existe algum fundamento nisso, Andréia? Qual que é a verdade sobre isso? Então, na verdade, o nosso corpo ele tem um sistema tampão, ou seja, de equilíbrio desse pH muito, muito refinado. Então, ele entra alguma coisa que é ácida, ele joga uma base ou um alcalino para diminuir esse pH ou chega alguma coisa muito alcalina, ele joga um pouco do ácido e faz esse equilíbrio. Então, a gente tem esse sistema de equilíbrio do pH muito, muito refinado. Não existe um alimento que vai fazer o sangue ficar mais alcalino ou mais ácido. Ele tem um, ele varia de forma controlada e muito rígida entre 7,35 e 7,45. Esse é o pH do nosso sangue. E ele não tem nada que a gente ingere que vai alterar isso. Só se a pessoa tiver com uma insuficiência renal ou respiratória, aí ela pode ter uma mudança nesse pH. Mas a pessoa que é normal, que não tem nenhuma dessas duas doenças, o pH no sangue dela é normal. Esse 7,35 até 7,45. Aqui existem alguns alimentos que eles são mais ácidos, outros alimentos que são mais alcalinos e isso pode alterar a urina e não o sangue. O corpo ele deixa que a urina ela fique mais ácida para controlar o sangue, para controlar o pH do sangue. Às vezes a pessoa consome algo mais ácido e aí o rinho, o próprio rinho faz essa filtração liberando mais ácido da urina e devolvendo para o sangue mais bicarbonato, mais efeito tampão para que continue equilibrado o nosso sangue. então você pode até consumir coisas que vão alterar o pH da sua urina, mas não do seu corpo em si, do seu sangue. Então esse caso, pelo que você está falando, me lembrou bastante mesmo a questão da glicose que a gente falou um pouquinho atrás, que a glicose é tão importante que o nosso corpo mesmo regula isso, fabrica na forma da gliconeogênese e a questão do pH do sangue é tão importante que o nosso próprio corpo regula esse sistema com a solução tampão, é isso? Isso, ele tem um sistema de regulação do pH para poder manter ele sempre no ideal, não existe em nosso corpo o sangue está mais ácido ou mais básico, não tem isso. A gente regula muito bem isso de forma muito, muito refinada e controlada. E tem alguns alimentos que tem carga ácida que podem acidificar porque eles acabam aumentando a quantidade de ácido na urina mas foi o que eu falei o rim ele devolve esse bicarbonato mantendo o sangue e quais seriam esses alimentos? Alguns grãos às vezes são os alimentos de origem animal mas aí vai mexer só com a parte da urina e isso não quer dizer que seja ruim e não quer dizer que está agredindo o teu organismo por conta disso. Certo, Andréa. E por curiosidade você tem ideia de onde que surgiu esse mito do pH sanguíneo e que até originou a dieta do pH e de que o pH mais elevado ou mais baixo vai causar câncer ou dar determinada doença ou evitar determinada doença? Então, a história do câncer eu não sei assim a origem em si mas a história do câncer é o seguinte porque eles descobriram que onde o tumor ele é localizado ao redor dele todo o ambiente é ácido então eles falaram que o tumor se desenvolve se estiver em um ambiente ácido então a gente não pode deixar nosso corpo ficar ácido mas na verdade não é o ácido que fez com que aparecesse um tumor ali na verdade o tumor que já está ali a pessoa já está com câncer e tem um tumor ele produz ácido porque assim o metabolismo do câncer da célula tumoral ela metaboliza a glicose só que mesmo na presença de oxigênio ela faz uma glicose na aeróbia produzindo ácido lático e aí essa quantidade de ácido lático produzido porque são células que estão ali funcionando a todo vapor elas acabam aumentando a acidez ao redor daquele tumor e aí eles até chamam de efeito Warburg que é das células cancerígenas elas fazem fermentação aeróbia mesmo na presença de oxigênio produz ácido lático infelizmente aí ao redor do tumor esse ácido foi descoberto igual no músculo às vezes o músculo produz ácido lático quem estuda a parte de fisiologia a gente sabe disso quem estuda interessados na musculastã o pessoal da hipertrofia adora ler sobre essas coisas a gente já viu que o músculo quando está fadigando é porque está produzindo ácido lático e tal também produz só que assim em curto momento e sem a presença do oxigênio porque a gente sabe que a atividade da musculação é uma atividade anaeróbia então sem a presença de oxigênio momentaneamente mas no tumor com o oxigênio presente ele continua produzindo ácido lático ele faz a fermentação anaeróbia e aí isso por espanto as pessoas acabam falando que é o contrário que ele só cresceria num ambiente que tivesse ácido esse tumor mas na verdade é que o próprio câncer causa o ambiente ácido é o contrário entendi duas coisinhas interessantes nesse aspecto a primeira é que é uma confusão basicamente do que é fumaça e do que é fogo nessa questão o câncer causa o ácido lático e a pessoa pensa não, o ácido lático causaria o câncer é tipo a fumaça e o fogo o fogo faz surgir a fumaça e não onde tem fumaça a fumaça faz surgir o fogo é o contrário mesmo exato o que as pessoas acham que se elas colocarem o corpo para tornar o corpo um ambiente mais alcalino que é o contrário de ácido se eles tornarem o corpo um ambiente mais alcalino não vai desenvolver tumor mas nenhuma célula se desenvolve num ambiente alcalino nem as nossas células normais então não existe isso então a gente não cura o câncer bebendo limão e nem tomando bicarbonato a gente não vai conseguir controlar dentro do nosso corpo esse pH dessa forma e também não é que o ambiente cause o câncer é isso excelente e para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do câncer e mesmo de como uma dieta cetogênica pode ser usada como tratamento adjuvante disso a gente fez um podcast com a doutora Janaina Kahn só sobre isso ela explicou inclusive em detalhes a mecânica toda do efeito Warburg e contou um pouquinho da história também de toda a briga política que houve naquela época que também é relatada num livro muito bacana que chama Tripping Over the Truth a gente vai deixar o link dele na transcrição desse episódio aqui no site junto com um monte de outros links úteis porque senão não dá pra falar de todos esses assuntos se a gente pode escrever tudo do começo ao fim exato e doutora Janaina é maravilhosa ela deu aula pra mim lá na pós nossa maravilhosa a aula dela foi sobre isso muito interessante era incrível mesmo já veio duas vezes aqui no nosso podcast e André a gente gostou bastante do que a gente tratou até agora porque foram assuntos bem diversos então pra manter essa toada a gente queria falar de um último assunto que também não tem a ver com esses mas é bacana porque acredito que um fio que une todos esses assuntos é que eles pegam alguns mitos comuns que muita gente tem na cabeça e viram de cabeça pra baixo revelando a verdade por trás deles então um dos outros mitos é a respeito da prática de exercícios com uma alimentação low carb muita gente fala que não dá pra você ter um bom rendimento nos esportes comendo pouco carboidrato e é bacana a gente ver essa perspectiva nisso porque além de todo o estudo que você tem você também é adepta de treinar não é? sou eu tenho 21 eu fiz 21 anos de musculação dentro desses 21 eu competi durante 7 anos na área do fisiculturismo e depois disso eu comecei o crossfit já tem 5 anos e também compito no crossfit eu ainda compito na categoria master que eu já estou com 45 anos e ainda treino todos os dias inclusive agora no lockdown tenho treinado todos os dias às vezes faço até duas sessões de treino porque estou sem os meus pesos pesados em casa e assim gente é altamente compatível com o ser humano fazer atividades tanto aeróbias quanto anaeróbias em jejum ou num estado nutricional de cetose ou com baixo carboidrato mesmo não estando em cetose a produção o nosso corpo continua produzindo glicose e formando glicogênio a nossa recuperação é a mesma já tem estudo falando que pós-atividade pessoas com baixo carboidrato e pessoas com high carb a carga de glicogênio era a mesma pós-atividade então a gente recupera igual outra que eu fiz também que eu adoro fazer teste comigo mesmo eu fiz durante um período o uso daquele sensor de glicose não tem que você põe no braço que vai medindo a sua glicemia e aí você passa você pode ser um aparelhinho que você passa no braço e ele dá a leitura ou até um app que você coloca no seu celular e você passa o celular assim no sensor e ele mede a sua glicose naquele momento se você quiser medir a glicose 200 vezes no mesmo dia você pode é só passar o aparelhinho ali ele vai fazer a leitura então eu observei que durante a atividade física quanto mais intensa ela era porque lógico que no crossfit é muito variado então às vezes tinham treinos que eram mais intensos do que outros quanto mais intenso é o treinamento mais eu produzi a glicose durante a atividade a partir do meio do treino em diante até o final e pós-atividade eu continuava produzindo glicose minha glicemia continuava aumentando ou seja não é falta de glicose não preciso fazer pré-treino não preciso mexer de carboidrato antes durante nem depois do treino porque o meu corpo está dando conta de fazer isso e é só deixar ele ser eficiente é porque a gente tem aí algumas pesquisas que falam mal mas não não espera a pessoa passar pela fase de adaptação a gente tem que ter todo um processo adaptativo tanto dentro das células produção de mais mitocondros produção de mais enzimas que vão fazer as conversões que vão aumentar a produção de corpos cetônicos vão fazer de forma eficiente toda essa tramitação de nova energia tornar-se metabolicamente flexível que a gente fala usando gordura de forma muito eficiente usar carboidrato de forma eficiente a maioria das pessoas já faz muito fácil porque às vezes a pessoa nem consegue fazer uso da gordura de tão carboidíctica que ele é de tão dependente de glicose que esse corpo é quando você coloca esse atleta ou essa pessoa pra praticar atividade ela vai sentir no primeiro momento uma queda de rendimento às vezes umas sensações de mais fraqueza mas não é falta de glicose é falta de adaptação os processos que não são em número e em velocidade não ocorrem de forma eficiente para que ele tenha uma boa performance e aí com o tempo quanto mais a pessoa treinar nesse estado mais ela vai ficando eficiente e ela se torna tão eficiente quanto e assim eu ainda prefiro mesmo hoje eu podendo comer ou não antes de um treinamento podendo carbar ou não para manter treinando forte eu ainda prefiro estar com menos carbo sempre e não comer no pré-treino porque eu treino muito melhor com muito mais potência e meus pacientes assim 99% deles são muito mais eficientes nos treinamentos tanto de musculação quanto de endurance ou as pessoas que fazem mesmo coisas como crossfit ou canoa havaiana etc eles se dão bem melhor hoje com baixo carboidrato e o treinamento em jejum do que as pessoas falam muito mal de treinar em jejum mas é aquela que elas ficam batendo em cima de que treinar em jejum emagrece não não é treinar em jejum que emagrece a gente treina em jejum porque a gente é mais eficiente em jejum e não fazendo digestão durante o treinamento porque o corpo não quer fazer digestão naquele momento ele vai interromper esse processo se você tiver com alimento no estômago e aí dependendo da intensidade de treinamento o corpo vai até querer botar isso pra fora então precisa ter um tempo quem gosta de comer antes de treinar um tempo pra essa digestão ocorrer pra que não passe o treino inteiro com aquele alimento chacoalhando no estômago ou mesmo atrapalhando dependendo da intensidade até pode passar mal Perfeito André então mais um mito nesse episódio de tantos mitos que você destruiu aqui que no caso é a respeito de que é possível sim você ter uma boa performance esportiva até em uma atividade de alta intensidade como é o crossfit e mesmo estando em jejum e fazendo dieta low carb no restante do tempo e ainda além da performance é possível até mesmo ganhar e manter a massa magra apesar de tudo isso que as pessoas tem tanto medo e que ia causar desmaios ia causar fraqueza ia destruir o seu tecido muscular então já é mais um motivo pra todo mundo ficar tranquilo com relação a isso Exato em relação até perda de massa magra foi uma das coisas que eu mais tive medo no começo quando eu falei assim vou pular minha primeira refeição e é porque a gente nossa uma dificuldade pra ganhar massa muscular anos de construção cada quilinho a mais de músculo foi um sufoco pra eu conseguir e de repente eu falo assim eu vou jejuar e aí minha massa muscular e agora a gente fica com receio porque a gente não a gente lê mas a gente tem medo a gente tem medo aí eu falei vamos ver o que vai dar e eu comecei a praticar o jejum e não tive perdas nem em termos de massa muscular nem de performance nada disso continuo no protocolo de jejum eu nunca faço mais do que duas refeições ao dia posso fazer menos do que duas mas mais do que duas é muito raro normalmente é almoço e jantar já tentei puxar essa janela pra fazer mais cedo mas eu me encaixo bem dessa forma e vou muito bem assim não perdi mais meu marido enorme mais de 115 quilos quase 120 também ele também teve medo deixou eu fazer primeiro ficou ressaviado mas não tem essa e meus amigos também o pessoal que pratica crossfit meus conhecidos às vezes as pessoas nem pacientes minhas mas assim só de me acompanhar falam que começou a fazer e passa os relatos não tem essa perda esse medo é que a gente não tem que comer o tempo inteiro pra manter o pool de aminoácidos não existe isso e a janela de alimentação a janela de oportunidade que você tem que comer logo depois do treino correr pra comer não tem nada disso e a gente sabe que essa janela é muito maior do que logo após o treino são muitas horas adiante que o corpo continua reconstruindo o que foi gasto numa sessão de treino dormir bem comer proteína de forma adequada numa quantidade boa proteína de boa qualidade altamente alto valor biológico proteína nos animais numa quantidade suficiente pra manutenção da massa magra ou até ganho e treinar forte é isso que vai garantir que você tenha massa muscular até chegar na velhice na idade bem avançada bem disposto com dignidade igual eu ouvi uma médica falando com dignidade chegar na fase de envelhecimento com dignidade sem precisar ter alguém pra te levar ao banheiro pra limpar você e essas coisas que a gente precisa pensar no futuro também que não é só hoje com certeza com certeza a gente tem que pensar no longo prazo e André já deu pra perceber que você se importa com atividade física se importa com alimentação faz jejum e qual outro hábito saudável você teria que você acha relevante pra sua saúde e pra esse investimento no seu futuro e na sua velhice com qualidade então coisas que são importantes manter o cérebro sempre trabalhando porque a gente estudar sempre tentar um idioma novo sabe coisas que vão te fazer pensar é bom manter porque tem muita gente que depois que se forma não quer mais saber de estudar não quer saber de se atualizar aí começa a ter aquela gente, pelo amor de Deus uma coisa que eu não quero pra minha vida é não reconhecer meu filho não saber de onde quem eu sou sabe não ter Alzheimer não ter demência nada disso então sempre manter o cérebro bem ocupado eu gosto de estudar eu gosto de ler eu gosto de ouvir outro idioma de estar sabe botando meu cérebro profissional uma coisa outra coisa é a qualidade do sono é dormir bem e sono pra mim é fundamental ele é reparador ele é tudo ele mantém nosso equilíbrio ter esse ciclo circadiano do sono bem equilibrado é maravilhoso gosto de dormir cedo de acordar cedo essa é uma rotina ótima diminuir o estresse eu gosto de sabe sempre que dá eu tô fazendo uma meditação dez minutinhos boto ali uma música que você acha um monte de aplicativo pra meditação hoje na internet nos celulares boto um aplicativo ali e todo dia um pouquinho de meditação pra você diminuir estresse já começar o dia pensando positivamente pra você levar sua energia cara isso é tudo porque energia é tudo nós somos energia nós vivemos num planeta que é energia pura tudo que a gente toca é energia então se a gente começar com uma parte negativa você só vai atrair isso pra você então pensar positivamente é uma forma de ter saúde sabe de sempre olha nós estamos com lockdown ótimo vamos aproveitar pra fazer outras coisas que a gente não fazia antes sabe ver a parte boa das coisas ah mas é ruim tem gente morrendo tá bom eu sei mas eu eu vou fazer o que a minha parte eu tô fazendo eu tô ficando em casa sabe eu tô pedindo pra minha mãe que é idosa não sair pedindo pra minha irmã cuidar dela que eu não tô próxima e é isso entende assim as pessoas ficam agarradas às vezes só na parte ruim eu falo muito isso com o pessoal dos meus grupos de emagrecimento ai que nossa é muito difícil perder os últimos quilos eu falei mas você já perdeu quanto? ai eu perdi 20 eu falei assim que maravilhoso maravilhoso você tem que estar dando graças a Deus que você perdeu 20 quilos e que você não ganhou mais entende as pessoas são dois tipos de pessoas que existem aquelas que observam uma árvore maravilhosa cheia de folhas verdes linda sabe que dá aquela sombra maravilhosa e a outra vai olhar pra mesma árvore e vai falar assim ai essa árvore fica caindo folhas sujando tudo que saco atrapalhando a passagem aqui da gente entende? então assim não pode gente tem que ser positivo tem que olhar sempre pro lado bom tudo mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida elas são pra nos trazer aprendizado pra nos fazer às vezes olhar pra outros detalhes que a gente não tava percebendo pra dar valor a outras coisas pra fazer a gente crescer como ser humano quem não errou na vida? sabe? ataque a primeira pedra eu já errei muito me arrependi de muita coisa mas aprendi demais com tudo que eu passei já sofri muito então assim a gente precisa se tornar seres humanos melhores querer o bem pras outras pessoas faz parte da positividade se você é uma pessoa negativa que olha pro outro e só quer que ele se dane e tal você tá atraindo isso pra você também então isso também pra mim é fundamental pra saúde tanto no corpo como na mente perfeito André perfeito a gente costuma pedir pros convidados deixarem uma mensagem final depois que eles falam dos seus hábitos saudáveis mas eu acho que essa mensagem essa já foi uma ótima mensagem final pra gente encerrar o podcast você quer conversar com alguma coisa? não eu acho que é isso mesmo acho que a gente tem que simplificar o simples é o que dá certo sabe não ter sabe tanta ganância com as coisas curtir o que você tem ser grato pelo que você tem pelo que você é pelo que você tá se tornando sempre lógico tentar melhorar mas sempre tá agradecido e vivendo o presente é isso com certeza com certeza e André quem ouviu a gente até agora com certeza vai querer saber mais sobre você acompanhar seu trabalho seu dia a dia então se você puder deixar suas mídias sociais seu site onde você compartilha esse tipo de coisa sobre você e seu conhecimento pode deixar agora pro pessoal então o meu Instagram meu Facebook e o meu Twitter são todos iguais Andréa Bizi Nutri Andréa sem I o Bizi é um B-I-S-I Nutri é isso e o meu site que meu blog é andréa Bizi ponto com ponto BR então todos os links vão ficar aqui embaixo na entrevista pra quem quiser é só clicar e Andréa muito obrigado muito obrigado mesmo por essa entrevista ficou riquíssima a gente adorou eu que agradeço desculpa acho que no começo eu fiquei um pouco nervosa mas foi maravilhoso vocês são ótimos adoro acompanhar vocês e vocês estão fazendo aí coisas maravilhosas passando essas informações esse monte de gente que vocês já entrevistaram com esse monte de informação valiosa muito bom muito bom mesmo parabéns pelo trabalho viu muito obrigado Andréa mais uma vez e também queria aproveitar pra agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui muito obrigado por sua audiência e se você gosta dos nossos episódios do nosso podcast então se inscreva no seu player favorito a gente tá no Deezer no iTunes no Spotify no Google Podcasts enfim todos eles é só digitar podcast do senhor tanquinho que você vai nos encontrar a gente publica episódios novos todas as segundas e sextas-feiras e você pode ouvi-los gratuitamente nesses players o próximo episódio sai na sexta-feira um forte abraço do senhor tanquinha fala tanquinho e tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus pra você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em pdf um grupo secreto no facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra gdc letra g de guia d de dieta e c de cetogênica senhortanquinho.com barra gdc você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde não presto e do kato não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever no heen A CIDADE NO BRASIL